A estreia do Mamoré na terceirona do Campeonato Mineiro foi marcada por uma goleada de 3x1 sobre o Paracatu. E o primeiro a abrir o placar para o sapo foi o meia Davi Fernandes, que marcou os 44 minutos do primeiro tempo. A gente ficou bastante feliz porque trabalhamos muito na pré-temporada e graças a Deus deu tudo certo e logo na estreia fomos curados com essa vitória. O segundo gol veio logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o zagueiro Nilo Oliveira ampliou para o Mamoré. A alegria foi muito grande, mas principalmente pela vitória. Acho que a gente trabalhou muito, lutou muito durante a pré-temporada para a gente fazer uma boa estreia. Eu acho que a gente deixou uma boa impressão, conseguimos propor um jogo bem difícil contra um concorrente que a gente acredite ser direto pela classificação. E é isso, o mais importante para nós eram os três pontos e a gente conseguiu. O Paracatu também marcou um gol aos 3 minutos do segundo tempo após cobrança de falta por Fabinho e a cabeçada de Christian para finalizar. Mas o êxito ficou para o sapo e o paulista Cauê foi o último a marcar. E com isso o Mamoré ficou em primeiro lugar da tabela do grupo C devido ao saldo de gols. O sentimento é de felicidade, de poder ajudar a equipe dentro de campo, ainda mais com o gol também. É muito importante, mas o importante de tudo é os três pontos, é a sensação de alívio. É isso aqui agora, a descontração no trabalho aqui, estar feliz para trabalhar. Com a derrota a gente fica muito, fica aquele negócio ruim dentro do... Em qualquer coisa na vida, na derrota, é muito ruim. Então, assim, é muito importante os três pontos e a gente vai trabalhar aqui firme na semana para a próxima batalha fora de casa. A vitória logo no início da competição serviu para elevar os ânimos do clube. A próxima partida do Mamoré contra o Clube Atético Serranense e acontece no próximo domingo, dia 14, no estádio Arena do Calçado, em Nova Serrana. Acho que a nossa equipe, tanto dentro quanto fora de casa, vai manter o mesmo estilo de jogo, que a gente procura um jogo ofensivo, um jogo com apoio. Então, assim, a gente tem tudo para continuar crescendo na competição. A gente vem trabalhando dia após dia, né, degrau a degrau, e queremos que vamos lá para fazer um grande jogo. A gente vai com tudo, a gente vai com tudo, a gente vai ir lá para buscar a vitória, os três pontos são o que interessa a gente, né. A gente vai trabalhar firme, respeitar, que é importante, a gente tem que respeitar o adversário. E a gente vai lá para buscar a vitória, nada mais. Mesmo com a vitória procurada pela reportagem da NTV, o técnico Paulo Catanossi não quis ser entrevistado.